Direto da primeira feira da carreira pública do Rio de Janeiro, eu vou conversar agora com o professor Gabriel Elmor, professor do preparatório Petrobras da Ideal. Professor, o senhor ministrou a palestra do preparatório Petrobras, o futuro está aqui. E realmente o futuro está aqui, a gente tem aí a notícia recente de que a Petrobras pretende preencher pelo menos 6 mil vagas até 2013. Quais são as orientações que o senhor dá então para quem quer concorrer a essas vagas? Bom, a Petrobras vem com um crescimento vertiginoso, com o advento agora do pré-sal, somando-se as descobertas inúmeras que nós temos aí desde a Bacia de Campos, Bacia de Santos e etc. A Petrobras está com essa demanda reprimida de 6 mil vagas que vão ter que ser finalizadas até 2013. Então são diversas vagas para diversos cargos. E ontem a gente teve aí um dirigente da Petrobras que confirmou isso para a gente numa palestra em que ele disse inclusive que essas vagas podem ser que sejam aumentadas. Essas 6 mil, no mínimo 6 mil, né? Que hoje a Petrobras tem 130 plataformas espalhadas por 27 países, né? Então a demanda por vagas é muito grande. Quais serão as áreas mais presentes aí nessas seleções que estão por vir? Olha, as áreas mais presentes, segundo as instruções do Dr. Laíton da Petrobras, a nível superior são os cargos de engenheiro de petróleo júnior, engenheiro de equipamentos, engenheiro de processamento. E também vamos ter vagas para geólogo, geofísico e engenheiro naval. Essas são as áreas que vão ter maior procura. O engenheiro de petróleo júnior é aquele cargo que pode ser ocupado por engenheiro de qualquer especialidade. E, na verdade, o engenheiro de petróleo júnior é aquele camarada que vai estar presente nas plataformas. E com o advento do pré-sal é realmente o cargo que vai ter um diferencial muito grande. Isso eu falei nível superior. E a nível técnico, o técnico de manutenção júnior e o técnico de operação júnior vão ter destaque, segundo o dirigente da Petrobras. O técnico de operação também faz o mesmo tipo de trabalho, só que na área técnica dentro de uma plataforma, junto com o engenheiro de petróleo júnior. É importante buscar uma preparação específica para esse tipo de concurso. Como é que é isso? Com certeza. Hoje nós temos diversos cursos, iniciando o advento do ensino à distância, está cada vez mais dando certo, as pessoas estão utilizando. Temos cursos presenciais, telepresenciais e online. As metodologias são diversas. Hoje, inclusive, a gente estava mostrando para os candidatos as videoaulas com bastante qualidade, com teoria, exercícios resolvidos, tiragem de dúvidas por portais de ensino à distância. Ou seja, o aluno, em sua casa, num grande centro, não precisa sair de casa, não gasta dinheiro com alimentação, não perde tempo com trânsito, não gasta gasolina, e tem as aulas com a mesma qualidade como se estivesse em casa. Professor, o concurso público vem se consolidando a cada ano, e a gente vê isso, inclusive, nas estatais. Qual a opinião do senhor com relação a isso? É, realmente, é um sonho do brasileiro. Eu acho que é uma coisa que mexe com o sonho das pessoas. Eu acho hoje muito bacana você poder ajudar um jovem, às vezes, que vem de baixo. Ele não tem condição de fazer uma faculdade. E se for fazer uma faculdade, vai demorar cinco anos, às vezes, quatro, cinco anos para fazer. E depois vai gastar um ou dois anos, até conseguir um emprego, entrar no mercado de vez. Ou seja, vai gastar seis, sete anos para conseguir entrar no mercado. Ao passo que ele, com o segundo grau, às vezes, ele já consegue fazer um concurso, pegar um cargo bacana numa empresa pública, e com isso ele pode já começar a trabalhar, ganhando um bom salário, custear o curso superior dele. E daí, depois, ele buscar algo melhor. Então, é uma coisa muito bacana, que ajuda as pessoas. Como é que o senhor avalia a iniciativa da Folha Dirigida em promover um evento como esse, a primeira feira da carreira pública, aqui no Rio de Janeiro? Fantástica essa iniciativa, porque aqui as pessoas descobrem onde se melhor preparar, elas vão conhecer os cursos específicos, você vê a felicidade de certas pessoas que chegam no stand, né, e acabam descobrindo que aquilo ali pode morar o sonho dela, né. Então, é uma fantástica feira, realmente está muito bem montada. Então, achei uma iniciativa muito bacana mesmo, muito legal. Muito obrigado, professor. Continue acompanhando a primeira feira da carreira pública do Rio de Janeiro. Obrigado.